Se tiver alguém, se manifeste. Cláudia Sanches, Elisângela Heller, Luciana Moreto, bora compartilhar, chamar as amigas. Hoje tem novidade. Edicléia Balduíno, Elisângela Heller, Sueliates, bora chamar o povo. Thelma Artesanato, a tua caixa chegou, Thelma? Dódias, Oliveira, Viviana Elias, Edicléia, Beatriz. Minha amiga Beatriz estava sumida. Viu o Mamã Frim sempre com a gente, Silvia Regina, Noemi Figueiredo. Você conhece ela, Laércia, Noemi Figueiredo? E sabe que não é estranho, né? Eu conheço alguns Figueiredos, Cláudia Figueiredo, Fernando Figueiredo, será que ela é parente, amiga? Deve ser, né? Valquíria Barradas, Márcia Moraes, Angélica Estefane Bernardino, Estefane Bernardino. Angélica Estefane Bernardino? Estefane Bernardino ou Estefane Silva? E sobrenome, Márcia Pulsandes? Ela sempre está presente. Lúcia Silva, Beatriz, falando boa tarde para nós, Tânia Beck. Laércio, é Estefane Bernardino, Estefane não sei o quê ou Silva? Amiga, não sei, agora já está lá no início. Me confunde a cabeça essas perguntas suas. Gente, boa tarde. Se eu deixar pelo Laércio, ele vai ler só o nome de vocês e não faz nada. Amiga, nessa brincadeirinha já chegou ano 227. O nosso... Oi, Ana! Oi, Laércio. Como vai você? Vou bem, e você? Boa tarde, meninas. Vamos lá, menina. Eu vou fazer... É bem simples, ó. Olha eu derrubando a coitada. A calçola, o saiote, o vestidinho, o aventalzinho. Então, vamos lá. Vou começar na calça, que vocês estão cansadas de ver. Mas, vamos fazer. Fechou o gancho. Faz o acabamentinho da cintura. Pode ser no zigue-zague. Vamos colocar um bordado em inglês. Boa tarde, Jussara Prato. Jussara, você não acredita. Comecei a bordar um monte de cabeças, Diane. Muito obrigada pelas aulas. O que foi? A Roberta está com a gente. Oi, Roberta. Vocês perguntaram. O Laércio mandou se manifestar. A Cláudia está se manifestando aqui atrás. O que foi, Cláudia? Nada não. Amiga, gente. Esse nada não dela significa tudo. O que aconteceu? Nada. Então, fala. Eu acho, amiga, que é por quê? Eu falei lá da Jussara Prato, das ciúmes. Morre de ciúmes de mim, Ana. Você não percebeu ainda? Não, não é, não. Amigo, eu não queria falar, não, mas esse que ela falou não foi de ciúmes, não. Ela está debochando, sim. É. Gente, eu vou falar, tá? Já que vocês não me deixaram, eu vou falar. Tenho vestido de uma, a saiote da outra, calçola da outra. Eu não consigo montar uma aninha aqui atrás. Não é por nada, não. Não, a pessoa manda a gente fazer, a gente faz o que ela está pedindo. Rosa Gonçalves, beijos. Então, ela estava debochando, era de mim, não era do Cé, amiga. Ó, está fechando, aí entra a perna das calças. Você não pode nem respirar que eu sofro um cônico. A Vilma Manfrin está perguntando, Cláudia, beijos, cadê meus carretéis? Vilma, seja uma mulher de fé, Vilma. Não diz que é importante, é igual o projetinho da... Priscila. Da Thaís, não. Da Tânia. Da Tânia Becker. Da Tânia Becker, vai sair também. Sejam pessoas esperançosas. Calça. Eu vou passar um overlock, gente, na beiradinha da manga do vestidinho. Pra poder sair dessa máquina. Passou de um lado. Passou do outro. Anitta, a costa. Tânia Regina. E vou aproveitar e vou passar na barrinha do meu vestido também. E esse vestidinho, ele tem barra. Bora lá pro berloque. Não, você tá saindo do berloque, tá? Quê? Você falou, bora pro berloque. Você saiu do berloque e tá indo pra Jack. Ah, desculpa. Saindo do berloque e não pra Jack. Eu tô focada, amiga. Você percebeu? Mais ou menos. Danizinha. Cleia Lopes. Loli. Marley Artesanatos. Aqui, gente. A gente vai fazer uma barrinha. Estou fazendo pelo lado de cima, porque a minha linha de baixo tá clara. E eu troquei pra fazer de azul. Então, tô fazendo pelo lado de cima. Luana. Pois não, senhor. Eu acho que a tua filha tá querendo alguma coisa. Por quê? Porque ela falou, Ana Bernardina é a melhor costureira do mundo. Te amo. Stephanie, você viu como é que eu sofro, né? Ele pegou e falou bem baixinho. O Jorge tá assistindo. Faz tempo que não dá o ar da graça, né, Ana? Faz. Bora, gente, compartilhar. Nossa, se chegar no 400 vai ter surpresa. Já vou pensar alguma coisa pra Ana fazer. Deixa eu falar, as pessoas não acreditam mais na sua surpresa, Ana. Não? Não. Tá desacreditado? Você tá desacreditado. O Pedro Aguiar chegou. Débora Menezes. Marlene. Monegon. Maria Candeias. Beijinhos. Boa noite, Maria. Oi, Jorge. Oi, Pedro. Oi, Stephanie. Eu falei, o que você tá querendo? Lá tudo junto assim, amigo. Não dá pra prestar muita atenção. Ô, Neiva Casa Grande. Essa boneca que você está vendo, ela tá nascendo, amiga. Ela é mais uma turminha. Chega pra frente que eu vou colocar a turminha aí, pras meninas verem. Gente, daí eu ia fazer tudo pra depois falar, mas ele começou... Gente, essas meninas é da live da Claudinha de amanhã. Tem um monte de coleguinha. E tudo nova. Tudo nascendo. Elas estão nascendo hoje pra... Eu vou pôr... Elas vão debuçar amanhã. Ainda falta muito pra terminar. Mas amanhã a gente só vai ter live à noite. Não tem dica do dia. Não reconecta. É a internet hoje... Gente, tenha paciência. Que tá travando um pouquinho. Tão falando que a agilidade é tua, Ana. Impressionante, amiga. Mas se você quiser, pode mais devagar um pouquinho, tá? Não precisa ser tão barriqueiro. Você mescla barriqueiro com Ayrton Senna. Mas eu tava de barriqueiro. Tô bem lerdinha hoje. É? É, faz dias que eu não costuro e já perdi a mão. O que atrapalha? Não tem. Pode pôr. Ai, Jesus. Olha a sacra. Socorro, socorro, socorro. Ninguém pra acudir meu amigo. Gente, olha o que a Cláudia faz na minha máquina. Gente, eu tô quietinha. É, vai mostrando lá. Olha, gente. A do botãozinho, a pendurada e a sentada no carretel. Olha. Eu tô fazendo a sentadinha no carretel. Sentadinha no carretel. Em pé. E a do botãozão. Sentada no chão. Sentada no chão. E tem esse botão que deve ter um monte de coisinha. Porque a gente não sabe o que passa na cabeça da criadora, né amiga? Sim. Coisas virão. Gente, eu tinha deixado riscado no peito, né? Olha. Eu faço só o pescocinho. Eu venho aqui. O que você tá rindo, criatura? Cadê a risada gostosa do Lala? Hoje ele tá focado, gente. Amiga, só daqui a pouco começa a estrapalhar, né? Uma das eu acho que vai faltar linha na bobina. Não vai? Hoje não vai. Não? Não. Gente, eu venho aqui. Ó, dou um retrocesso no risco. A Stephanie do Bernadino diz que lá, Ana, tem frio e música no teclado. Ah, eu imagino. Acabou a pilha lá, não? Ontem foi aniversário da netinha da Ana, filha da Stephanie. Aí ela ganhou um teclado de Clarice. Stephanie, ela gostou das naninhas, amiga. Você mandou naninha, né? Mandei, porque a Ana não fala nada. Ela não dá retorno. Eu dei um tapete cordeirosa, aquela amor. Olha. Gente, o Laércio mandou duas naninhas pra ela. A Clarice mandou um teclado. Que ela tá detonando. Você viu que bonitinha ela colocar os dedinhos? E a Cláudia deu um tapete peludo cordeirosa pra pôr no quarto da criança. É. E a avó deu uma sandalinha de prático. Olha, eu fechei só aqui o cantinho. O pique até encostar na costura. Grande arruda, que saudades. Nossa, gente, tô tremendo. Acho que é de emoção. Fazia tempo que eu não vi vocês. Olha. Abre de jeito nenhum. Quem sabe faz ao vivo, né, amiga? Treme também. Claro. Somos humanos. A Elisângela entrou, amiga. Elisângela. A Rodrigues. E como é que você fala com ela agora? Boa noite. Não. Elisângela te ama, amor. Fiz os picotes e vou virar. Ai, ela falou que ela tá dormindo com as naninhas. Satisfeita agora? Claro. Débora Barros. Elisângela Costa, Rosângela dos Santos. Meninas, como eu falei pra vocês outro dia, não fazia o revel muito pequeno. Isso daqui é bem pequenininho, mas olha o que eu faço. Eu faço uma costurinha aqui na beiradinha do peito, pra segurar, pra ficar fácil na hora que vai pregar a sainha. Olha, eu seguro dos dois lados. Bem na beiradinha a costura. Bracinha. Olha. E o outro lado você deixa abertinho, né amiga? É, eu fecho de um lado, olha, eu fechei de um lado, eu fiz só isso aqui, ó. Do outro lado tá o picote, eu vou pregar a saia. Quando eu pregar a saia, eu passo o overlock aqui. Então está pronto pra pregar a minha saia. Maria Viara, tá um frio, amiga. Deliciu. É, que nós gostamos. Acabamos de comer pão de queixo, com... Cria vergonha na tua cara, Ana. Ai, ele quis fazer uma... Eu não tô entendendo essa cara que você olhou pra mim. Igualzinho, sem a Regina naquela hora. É mesmo só. Tava demorando. Ai, Ana, você me paga. Ninguém tá entendendo essa cara da Ana aqui. Cláudia, o que que ele tomou? Mocatino de canela. Mocatino de canela. Olha, que chique, gente. Qual? Fala quem preparou pra mim. Eu, né? Dessa vez, tá? Porque eu já se preparei café desse cidadão o dia inteiro hoje. Gente, agora eu vou contar, tá? Eu tava em casa, duas e meia da tarde, debaixo de um edredom, eis que o telefone toca, recebi um convite pra vir trabalhar. Não. E nesse convite embutido, significa que não fizeram café aqui hoje. Não, senhora, todo mundo tomou uma boca na máquina, besta. Nem você fez café. Você fez café? Lá em casa eu fiz, tomei um cafezinho preto. Tomei café preto lá em casa. O senhor Laércio, uma vassoura, já que eu falava a roupa suja nela. Entendeu? E minha boca. Fecha a boca. Gente, o senhor Laércio, uma vassoura, chegou aqui meio de 15 pra uma. Não, tinha capaz de entregar para mim. Tu me meia, não era lá? Entendeu? Pra sua informação. Ô, Lucie, o vídeo. Eu tava sozinha, então eu fiz café na dor de gusto pra mim. Umas quatro vezes. Mas não foi pra coar café só pra mim. O vídeo da Africana está no ateliê Casinha de Banecas. Aí a gente achou... A gente não, a Cacá nos ajudou e achou. O da... Das... Frankstein lá, das Ernest Frank. Gente, eu aproveitei que eu tô aqui, tô pregando na reta, porque a saia dele é bem franzida, tá? O corpinho é bem pequenininho, ó. Irene Oliveira. Olha, eu preguei na reta primeiro. Ó. Depois eu vou pra overlock e já acabo a sainha, já termino o avental, já faz tudo, tá? O vestidinho, falta eu fechar do lado. Que vai ser na overlock, né, amiga? Na overlock. A calça tá aqui. Isso. Aí, grudei com alfinete pra não perder. Ai, gente, eu tô apaixonada por essa do botão. Gente, esse é pouquinho, mas a gente tem que franzir. E o franzido na mão não fica tão bonitinho que nem o da... do pezinho. Não tem jeito. Vamos lá. Eu tenho que franzir o bordado inglês pro saiotinho, que ele é franzido. Lá, pega o bordado inglês ali pra mim, por favor. Pega, amiga. Nossa, amiga. Você tá tão educada e eu também fui educada com você, né? É, dá até medo. Boba. Quem já veio aqui no ateliê sabe que o Laércio me maltrata. Mas tava demorando, tava demorando. Ai, adora se vitimizar essa. Kátia Davis. Lucinalva. Márcia Monteiro. Elda. Carla Castro. Gisele Oliveira. E ainda Conceição. Você espera ele falar o nome, vai acelerar. Besta. Fazia tempo que você não aprontava dessa comigo, né? Não aprontei nada. Não. Gente, olha, eu já franzi o bordado inglês pra pegar no saiotinho. Então na hora que for pro overlock a gente faz tudo. Isso daqui, gente, é o meu avental. Que ele vai ser também franzidinho pra pregar num cos. Então já tamo de mão na massa, vamos franzir ele também. Mão atrás. A nossa amiga Ana Netflix, amiga, tá falando que está ansiosa para as suas lives. Qual? A minha? É. Amanhã, amanhã. Amanhã nós vamos montar a técnica das três bonequinhas. Patrícia Inácio, Vilma, Márcia Pereira, Ieta Lorenzetti, Thelma Artesanato. Meninas, em São Paulo, no estado de São Paulo, essa semana é feriado segunda, terça e quarta, é isso? Segunda-feira, achei que é estadual. Até quarta é feriado. Eu acho que segunda é São Paulo, terça e quarta é Campinas. Não, segunda é Campinas também. Não, é que segunda foi feriado geral, como é que é? Estadual? Eu sei que é... Segunda é estadual, terça e quarta é São Paulo? Isso. Terça e quarta é Campinas. Não, São Paulo já foi a semana passada. Não, amanhã é São Paulo também. Então, o que eu entendi, feriado amanhã é estadual. É. E pra Campinas... Campinas tem segunda, terça e quarta. É. Sendo segunda que é o estado todo e terça e quarta só em Campinas. Isso. Gente, isso atrapalha o bom andamento do plantão. Mas a Ana não fez segunda, terça e quarta. A Solange Granata, tudo bem, Sol? Meninas das bonequinhas, quem fez compra de boneca? Eu vou chamar... Eu tenho feito todo dia... Sossega, Pê. Eu tenho feito todo dia as chamadas das... Na hora que eu acordo, né? Das sete e meia da manhã, sete e vinte, sete horas, até meio dia. Talvez eu não chame, não confirme amanhã porque não vou fazer o correio. Vou fazer na terça. Amanhã o correio não vai funcionar. A Vera tá falando oi de Madri pra nós. Vera Santos? Oi, Vera! Meninas, isso aqui já é o meu costo, já tá na minha medida. Eu vou fechar ele dos dois lados. Tão perguntando que esse que você te dou, calcador, é o... Esse é o tradicional, eu tava com o calcador de franzinho. Isso. Esse agora é o que eu uso direto. Ah, tem a Nil Freitas também, que é da Espanha, e tá nos mandando beijos. Beijo pra ela também. A Penha Ranchel diz que tem uma admiração grande por você, amiga. Só porque eu fiz costurar? Fernanda Fernandes, Miria Vinces, Rosana Sanches, Fabiana Panazzoli, Alessi. Gente, eu vou lá pro Overlock pra passar um costurinho aqui pra terminar minhas pecinhas. Mas não precisa me derrubar, né, amiga? Porque você me deu uma cadeirada na bunda. Amigo, não pode falar assim, você tá ao vivo. Ué, nas mátigas. Ah, tá. No glúteo. Nossa. Gastou. Ai, amiga, querem que eu fale sobre esse botão. É um botão de MDF. É, ele é torneado. Amanhã, amanhã, até a live, eu vou cadastrar o botão, o carretel e os kits. Tá. Ele é um carretel bem alto, ó. Mostra o carretel só, lá. Vai fechar, tá fechado. Aquele ali eu deixei aberto, ó. Eu acho que pode deixar também. Eu acho que é mais fácil pra hora de fechar, porque ele tem muito franzido. Não, só por causa do acabamento. Aí você franziu, né, amiga? Aí você fez a lateral. E fechado em fechar, mas eu vou... Fez a lateral. Isso, eu passei um overlockinho na lateral, porque ele vai ser aberto. Tá. Tá? Eu vou vir aqui. Vou passar um overlock na cintura, porque eu já preguei na reta. Agora eu vou passar um overlock. Até que enfim, dona Cacá. Eu já ia perguntar. Então. Boa noite, Cacá. Boa noite, Cacá. Gente, a Cacá tinha mais o que fazer, né? Nossa, que desfeita que a Cláudia fez agora pra nós, hein? Uai, gente, nós nunca tem hora pra entrar. Mas a filha da vidinha dela vai entrar. Zélia Souza. Loisane Assunção. Valéria Ramos. Solange Bento Machado. Kelly Damasceno. Kelly Damasceno, acho que é amiga da... Da Amor. Da Amor. Agora eu vou fechar a lateral do vestido. Carla Dibelli, Lúcia Silva, Tereza Cristina, Cris. Le Barbosa, Alexandra, Isabel Alves, Valéria Ramos. E agora eu vou pegar o... Cacá disse que estava tomando banho pra ficar cheirosa, amiga. Quer ser frio, Cacá? Eu vou lá e lá. Luciana Santana. Olha, Andressa Rodos. Oi, Andressa. Andressa, perdi a tua live da pata, amiga. Mas eu vou assistir, que eu amo o pato. O que que era a live que você estava assistindo lá na sala? Que eu falei pra você? Manda, fala pra Andressa. Manda um beijo pra Andressa. Você estava vendo. Não, eu estava vendo ela dando informações de outras coisas. Não era a live? Não. Foi a live, foi a noite, eu perdi. Dormir? Não te interessa o motivo, tá? É tanto elogio. Gente, é uma gentileza. Eu não falei pra vocês que ele me maltrata? Vocês estão acabando. Tô salvando ele, falando que ele viu a live. E ele tá falando que não. Eu acho que ele... Ele nem sabe se ele viu. Ela sabe quem viu, quem não viu, tá, Ana? Não sabe, não. Que não dá tempo de ver todos os comentários. Ah, ela até não sabe. Tô dependendo ser ignorante. Ana, você me faz risa. Aí eu te faço risa. Se você me faz risa, aí a câmera, ela treme. Gente, eu freguei o bordado inglês. Vou passar um overlockinho na cintura. Pra dar o acabamento. Amiga, eu não presto atenção. Ela tá no 424. Ixi, agora você dançou. Qual vai ser a surpresa? Gente, a Ana. Que vai ser surpresa. Gente, quem sabe que isso não funciona. Quem prometeu, tem que fazer. Ó, fechei. Ó, a Cátia, a Regina, a Fiore. Tadinha da Ana. Mas cacá, 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 tá? Pelo menos ela ficou com dó, né? É. Todo mundo sabe que você se faz de vítima, amiga. Já foi o teu tempo de sofrida. Tá? Você já acreditar no seu sofrimento. É. Você fica cacá, da Cláudia. Hoje eu vou ser o Uber da Cláudia, da Ana. Ixi, vou ficar devendo mais um. Vai. Você tá com a bobina frouxa? Vai com tal de ficar com a bobina frouxa, gente? Ó lá, 505 pessoas. 556, amiga. 561. Você não tá vendo certo, não. Deve ser 51 pessoas. 570. Deve ser o mínimo 5, 6 pessoas. Você não bota fé no teu taco, coisa? Como assim? Bota fé no meu taco. Ué. É que no chão o taco. Ué. Tá? Não. Essa é bota fé na coca, né? Na coca. Ah, tô sabendo. Curioso. Vê. 555. A Cacá falou. A Erenilds falou que é 571. Gente, quando a gente franza e bordado em inglês, a gente dá uma rebatida. Muita conta contra gosto, mas vai. Pra assentar minha amiga. É, porque... Porque a gente sabe que ela odeia fazer isso. Só faz porque eu exijo. Acabei de falar que é contra gosto. Gente, você já imaginou? Rebater 70, 80? Solange Bento, eu tô em todas, amiga. Eu sou o queridinho das bonequeiras agora. Não, mas eu adoro. O que que é? A Elisângela Rodrigues, que nós estamos bombando, Ana. Obrigado, pessoal, né? Eu queria montar essas bonecas hoje. Olha, Roberta. A Helena vai ter que apertar a bobina do Lala, Ana. Roberta, eu não vejo apertar essa bobina. Toda semana a bobina dele tá frouxa. A Fabiana Chaves, Ana, era de Jardim, Mato Grosso do Sul. Primeira vez dela? Não sei, amiga. Ela tá falando que é de lá. Adri Flores. Meire Cristina Rios. Gente, rebatiu. Elisângela mandando beijo pra você, Cláudio. Beijo, Elisângela, meu amor. Tá na Fraga também, sempre com a gente. Sempre. Ângela Costa, tá lembrando aqui que tá em 580. Maria Bernadette, meu amor. Tava com luta. Apareceu. Ela tava de luta, amiga. Tá, né? Mas é a vida, né, amiga? Bola pra frente. Mas tem que vivenciar o luto. Mas não pode deixar ele ficar patológico. Gente, esse modelinho de lixodinho, o pique, aonde vai a cava dele, tem que ir bem pertinho, olha. E o overlock não faz. Então, o que que eu fiz? Passei o overlock, mas eu venho com a máquina reta e faço esse pique aqui, ó. Ai, a Clarice atrapalhando lá atrás, né, Laércio? É. Gente, vão me chamar de Clarice, Cláudio. A Clarice não tá aqui, sabe, gente? Mas a Cláudia tá fazendo a vez dela. Tá um saldinho naquela máquina. Tô costurando, gente. Eu trabalho, eu vou montar meus bonecos pro live de amanhã. Agda Rodrigues. Eu vou montar em quatro versões. Versões estampadas, versões zanis e versões costureiras. Uhul! Sendo que as costureiras vão ter três composês. Gente, meu vestido pronto, meu saiote pronto, a calça tá pronta. Isso aí, Cacá, pede pra moçada compartilhar. E chuva de coraçãozinho pra Ana e pra Cláudia, claro, pra mim, né? Gente, esse é o meu cos que eu tinha fechado dos lados. A Dirce Fritola, Sônia Matos... Eu franzi a sainha, passei um overlock atrás. Agora eu vou pregar o cos. O que eu vou fazer? Como eu sempre falo pra vocês, um pedacinho pra dentro... Pra começar a pregar. Gente, a perna do Larécia tá arrumada. É. Bem devagarzinho, que é bastante franzido. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Uma dobrinha. Um retrocesso. Os cabelos das bonecas vai ser de lã e tecido, amiga? É. Tá, amanhã elas... Essas bonecas, elas vão ter... Serão cabelos em tecido e de lã, tá? Eu dei uma corridinha, gente, só pra passar o overlockzinho na cinturinha. Já tô voltando lá. Tão pedindo pra eu virar boneca. Elas tão sem cabelo, sem rostinho. Não, eu acho que querem ver atrás. A roupa, sabe? Mas o legal é você mostrá-la, vê se você consegue fazer e mostrar. Embora amanhã eu devo mostrar isso também, ó. Pega ela aqui. Como ela é pequenininha, aqui, olha pra trás. Tá. Essa é a... Ana, tira do carretel. Tá misturando. Ó, esse é o corpo. Ela é bem miudinha. Olha que coisa mais linda. Gente, eu dobrei aqui aquele pedacinho, ó. O que que eu faço agora? Eu venho aqui de cima. Buenas tardes, Diana, Diana e Milena. Faço uma costurinha reta. Glória e aventura. A Glória chegou agora? Não, acho que ela tava aí, amiga. Você é que não falou o nomezinho dela? É, apareceu agora pra mim. Uma costurinha reta pra dar acabamento, que esse eventualzinho, ele é aberto atrás. E cadê, Regina, que tá caladinha? A Jane, a Jane, a Jane, a Oliveira, Góis, Ana. Lá, lá, você tem que comprar bobina nova. Se a Ana não deu jeito, tem que trocar. Cá, 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 cá. Gente, eu não sou de ficar contando o Laércio, não. Que ele é meu parça. Cá, cá, a Clara tá de castigo no final de semana, amiga. Enquanto você... Ai, que coisa boa, Ana, que saiu, a agulha escapou. É, então, é isso que eu vou falar. Gente, a bobina do Laércio até que tá boa, mas ele não enxerga pra passar a linha na agulha. Aí eu chego lá pra ver o que tá acontecendo com a bobina, não tá acontecendo nada. É a linha que escapou. Você tinha que falar isso, Ana? Tinha, ué. Se não, eu tô achando que eu tô trocando suas bobinas direto. Gente, ó, só uma costurinha pra dar acabamento. Ô, Magui, elas também serão bonequinhas do Work Free. Ó. Mas essas vão ter projeto antes, tá lá? Elas vão ter projeto antes e amanhã serão a live delas. Da montagem delas. É. Olha, gente. Deixa eu ver se tem um arfinete aqui. Essa é uma... Hoje você não pegou, né, Ana? O quê? A tua porcê, né? Não, não precisava. Na quarta, a lua, a marcará. Aquele dali, o avental. Isso, o aventalzinho que vai em cima desse vestido, ó. Ah, que tudo. O saiotinho com bordado inglês franzido, a calça. Esse é o composê da Anny. É tudo dessa boneca aqui. Tudo da Anny. Olha, gente. Vou colocar uma verdinha pra mostrar que elas estão bem repolhuda. Ai, que bonitinha. Ela é muito pequenininha, é muito gostosinha de fazer. Vocês vão fazer um monte no Work Free. Tá bom, Lucas? O que que você ia falar, Cláudio? Eu já até desconcentrei, gente. Não, a perna não é pintada, Valéria Ramos. É o próprio tecido. O da Anny, sim. É. Essas daí, nós vamos pintar o sapatinho dela de marrom. Que eu quero mostrar. Versão Anny, versão tecido tradicional, versão costureira. E eu vou fazer umas costureiras com digital antigo e vou fazer umas costureiras, assim, azul. Então, são várias bonequinhas, meninas. Fiz o vestido, o avental, saiote, calçola completinho da Anny. Tá bom, meninas? Pra vocês não ficarem sem nada hoje. E até amanhã à noite. Ah, lembrei. Quarta-feira temos Lua Amaral e Mônica Schemp. Live dupla. De quarta na casinha. Quarta na casinha. Isso. Quarta-feira. E amanhã à noite a Cláudia vai montar essas bonequinhas pra vocês. Meninas. Beijão pra vocês. Um bom final de domingo e início de semana. Beijos. Fiquem com Deus. E uma semana abençoada a todos. O Toninha vai ter kits, sim. Beijos. Fiquem com Deus.